Segundo a polícia, os criminosos agiam com muita violência. Mandavam áudios e vídeos com ameaças para cobrar a dívida, que era praticamente impagável, taxas muito abusivas. Pois é, as vítimas eram pequenos comerciantes e pessoas com dificuldade de conseguir um empréstimo convencional. Os criminosos eram violentos na hora de cobrar as vítimas. Você tá achando que você pegou dinheiro com um parente seu? Você pegou dinheiro com a giota, rapaz. Tá aqui, ó. Eu vou te matar, vou matar sua filha, vou matar todo mundo. Dias depois, o portão da casa amanheceu crivado de balas. Esta mulher, que prefere não ser identificada, conta que pegou 500 reais emprestado e passou a ser ameaçada quando não conseguiu pagar as parcelas. Ele pegou, só passou a mão, derrubou os trens tudinho, as travessas, os trens da pastilheira, ele derrubou, quebrou tudinho. As seis vasilinhas que a gente tinha, chutou a mesa, saiu chutando a mesa e tinha cliente dentro da loja. Uma operação da Polícia Civil de Goiás cumpriu 33 mandados judiciais contra uma quadrilha de agiotas que agia na Grande Goiânia. Sete pessoas foram presas, sendo um brasileiro e seis bolivianos. Dois colombianos estão foragidos e a suspeita é que já tenham saído do Brasil. De acordo com a polícia, a quadrilha emprestava dinheiro para pequenos comerciantes que não tinham acesso ao crédito formal. São pequenos comerciantes, autônomos, geralmente de avenidas com alta densidade comercial, que muitas das vezes já está negativado no crédito comum. E esses colombianos, esses estrangeiros, apareciam nos comércios deles entregando cartões e sempre realmente facilitando a forma e oferecendo dinheiro praticamente todos os dias. E o comerciante, diante de uma situação difícil, às vezes não se via de outra forma de conseguir o crédito e terminava caindo nessa armadilha. Mas quando faziam os empréstimos, os criminosos cobravam taxas de juros abusivas. Caso a vítima não consiga saudar aquele pagamento do dia, ele tem que pagar a parcela não saudada, acrescida de 20% a 50% a mais dessa parcela e também da parcela daquele outro dia, daquele novo dia. Então, muitas das vezes o valor ficava inviável. E eles realmente preferiam sempre renegociar para que continuasse aumentando o número de pagamentos. Então, seria um pinga-pinga por um tempo cada vez maior. Foram apreendidos cerca de 50 mil reais em espécie, além de euros e pesos colombianos. A justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados. Entre elas, oito motos usadas para cobrar as vítimas. Estou precisando do meu dinheiro. O senhor trabalha todo dia, todo dia. Então, eu preciso do meu dinheiro na minha conta, porque o senhor está me atrapalhando no meu trabalho. Aí, se o senhor quer arrumar uma confusão, beleza. Não tenho problema nisso, não. A mulher diz que a vida dela nunca mais foi a mesma depois de ter feito o empréstimo com a quadrilha. Eu pensei que eu ia morrer por causa de 500 reais. Eu peguei 500 e ficou... Nós pagamos o dinheiro e ficou faltando só 400 do juro. E foi aí que minha vida virou um tormento. Inaiara, é um fenômeno que acontece não é só aqui em Goiás e não. Tem essas quadrilhas de colombianos no Brasil inteiro. Eles ficam extorquindo, oferecendo empréstimos aí a taxas abusivas, empréstimos e valores pequenos. Mil, quinhentos reais, valores baixos. E parece que no país deles, isso é cultural, é muito comum, principalmente nas periferias. Eles importaram esse hábito para cá. Só porque aqui a agiotagem é crime, extorsão é crime. Eles vão ser indiciados, inclusive, por perseguição, o famoso stalk. Porque eles iam na porta da casa das pessoas, ligavam de madrugada, mandando mensagens. Uma situação de terror para essas pessoas.